Música 1, 2, 3, 2, 2 Vai levanta a mão A nova geração do Santos vem surgindo Futebol de salão, habilidade é com os meninos A nova geração do Santos vem surgindo Futebol de salão, habilidade é com os meninos Você sabe que você já praticou lá Você tem que ir para o outro Porque quando você chegar aqui Eu não sei Hoje eu pratico 5 Quando você chegar aqui Você tem que me dizer Você tem que me praticar lá Você tem que me fazer outra posição Quando você chegar aqui Você tem que me perguntar para outra posição Não é o mesmo que você está fazendo hoje Mas você tem que me perguntar para outra posição É só fazer código Você vai acontecer Você vai fazer uma chamada Você vai fazer uma chamada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Posição! Go back to your positions! Quick! 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 You're all the best! You have to deal with it! You can't complain about it! Hey! Tracenla y la escondez! Hold this! Tenete confianza! Tracenla y la escondez! Go! What is your best? All right! Okay! Do not die! Escondesela! Eso, escondesela! Tienes que tener confianza! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.